Olá, meus amigos, é coelhinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer, como deixar sua skin aqui no Roblox mais bonita. E eu vou mostrar coisas que são gratuitas, você consegue gratuitamente, né? Pra fazer, pra melhorar sua skin. Eu estou com essa skin daqui simples pra poder mostrar pra vocês. Vamos lá, todos vão ser no corpo e vão ser de graça. Eu vou começar recomendando pra vocês tons de pele claros, né? Pra você utilizar, se você tiver um tom de pele clara eu recomendo este e este. E se você tiver um tom de pele escuro eu recomendo este. Esse daqui, ó. Mas você também pode usar este, 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 este e este. São alguns que eu geralmente vejo, os tons de pele que eu geralmente vejo as pessoas usando. Agora vamos em cabeças. Se você não tem Robux, pra melhorar, se você tem Robux eu recomendo você comprar esta cabeça daqui. A bochechas. Melhora bastante o seu look. Mas se você não tem Robux, eu estou ensinando agora coisas pra fazer se você não tem Robux. Você vem aqui e tira a cabeça. Vai ficar esta cabeça daqui. E ela fica bem bonitinha pra você poder usar. Agora, vem aqui em pernas. Pernas. E aí você vai vir assim. Eu já tenho que é a perna de homem. Mas, você pode vir aqui em... Mas se você não tem, você vem em comprar mais. Deixa o preço. Grátis. Vem aqui em homem. E aí você pega este pacote. E aí você pode usar. Voltando aqui, né? Corpo. Fica assim, ó. Quando você usa esta perna. E pra melhorar ainda o seu look, você pode fazer assim. Pra ficar mais bonito. Eu recomendo que você pode mudar aqui em construir. Mas, eu recomendo você fazer assim. Vai estar assim. Você sobe um pouquinho pra este lado daqui. Vem aqui. E diminui assim. Eu recomendo deixar mais ou menos assim. Você pode diminuir a cabeça. Mas, eu geralmente deixo a cabeça toda. Gente, com este corpo daqui, dá pra criar vários looks. E eu vou mostrar pra vocês um exemplo de um look. Como ele ficar com este corpo. E como ele ficaria sem este corpo. Com o corpo normal. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Olha, sem as dicas que eu dei. Fica assim, olha. O look. Agora, com a dica que eu dei. Fica assim. Eu não sei se vocês vão perceber tanto a diferença. Mas, fica bem mais bonito. Eu também recomendo que se vocês tiverem como comprar uma animação. Eu recomendo vocês comprarem essas daqui, ó. Animação. Pra quem tem mais robux, compra essa daqui. Que é a de brinquedo. Fica bem chique. Ou essa daqui de bolhas. Que também fica bem bonita. Recomendo. Se você tiver menos, você pode comprar a animação. Que é essa daqui, ó. Ela fica bem bonita. Que é uma animação chique. Que é só 80 robux. Eu vou colocar a animação, ó. De brinquedo. Que eu acho que ela fica bem bonita. Ela fica chique. Sempre que você puder usar essas coisas, eu acho que deixa bem mais bonito. E depois dessas dicas que eu dei, sua skin vai ficar mais bonita, na minha opinião. A minha skin ficou assim. Espero que essas dicas possam ter te ajudado a criar personagens melhores. E mais bonitas. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.